Música Tava ruim na Bahia, profissão, boia fria Trabalhando a noite e dia, não era isso que eu queria Eu fui embora pra samba Eu vi tão longos no mesmo ponto com esse medo Enfrentando chuva e ventando os dedos Até minha bunda fez um caos Chegando na capital, os puta aprendeu legal As linhas pagando pra mais um place e estava mal Precisava reformar Fiz a pintura e o poder quanto ferrado Não troquei a tentadura e pra completar a belezura Eu instalei o Rodistar Música 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 Música